Busca Mestre! Vamos lá! Alô, alô, Marciano Aqui quem fala é da terra Pra variar Estamos em guerra Você nem imagina a loucura O ser humano tá na maior fissura Por quê? Tá cada vez mais down The ice society Down, down, 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 down Alô, alô, Marciano A crise tá virando zona Cada um por si Todo mundo na lona E lá se foi a mordor Tem muito rei aí pedindo alforria Por quê? Tá cada vez mais down The ice society Down, down, 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 down Alô, alô, Marciano A coisa tá ficando russa Muita fontúnia Muita bagunça O muro começou a pichar Tem sempre uma E a tola pra tola Amar Tá cada vez mais down The ice society De lá, lá, lá No ice society Dá, lá, lá No ice society Dá, lá, lá No ice society Dá, lá, lá Alô, alô, Marciano Aqui quem fala é da terra Dá variar, estamos em guerra Você nem imagina a loucura O ser humano tá na maior fissura Por quê? Tá cada vez mais... Gente fina, é outra coisa, entende? Ai, que auditório chique é esse, meu Deus? Não, 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 não Obrigado.